Falaram tantos hits ao lado do irmão que fica até difícil contabilizar. A dupla Christian Hauf ficou conhecida como a mais afinada do Brasil, reverenciada por muitos artistas. com a grande cristian que saudade de você meu irmão nosso giliard foi por causa do giliard que eles gravaram o primeiro disco a gente tá fazendo vocal no disco dele e aí no intervalo da gravação eu peguei o violão nós começamos a cantar música também de um marco silva da gravadora ouviu e foram vocês precisam gravar vocês dois juntos então não sei o que então vocês topam eu falei meu é o sonho é o sonho do meu pai né meu pai já tinha falecido uma das referências de cristian na música sertaneja é o trio parada dura nesse disco aqui eu fiquei eu gravei nos estados unidos fiquei cinco meses em nashville no tnc gravando esse disco aqui e tem a última composição de uma música inédita do charles chaplin e o meu pai odiou essa capa o meu pai não gostava dessa capa você ficou horrível que nasceu cara tudo torta e esse não foi o único presentinho nosso para o cristian não eu tenho duas coisas aqui que eu quero te mostrar e que você me falar do que isso fez parte da tua vida então aqui em cima dessa mesa bateria quando nós viemos de goiânia tinha um amigo do meu pai que era motorista caminhão e ele trazia baterias de carro velha para recondicionar em são paulo entendeu então o caminhão dele vinha cheio de bateria velha aí nós viemos na carroceria do caminhão junto com as baterias e isso aqui tem um ácido aqui dentro que ele corrói tecido mas não fica então nós chegamos cheio de buraco na roupa agora isso aqui também para muita gente já vai falar assim é uma simples vassoura né vocês não sabem que isso fez parte da vida desse cara aqui da família dele eu e o ralph a gente ia pra zona cerealista ali na paula sosa aquela região ali e a gente pegava a vassoura e varria a calçada lá quando eles descarregam o caminhão o cara vem com saco de arroz ou de feijão nas costas aí tem um furador é uma ferramenta que eles furam o saco e tiram a amostra e fica aquele buraquinho no saco do arroz e do feijão e aí vai espalhar e quando o cara vai transportando do caminhão até no armazém vai caindo na calçada o arroz e feijão é a gente varria o arroz e feijão recolhia aquilo e levava pra casa para minha mãe limpar lavar e fazer a comida pra gente você se emociona né porque a sua história é muito rica a sua história é porque o meu pai ele sofreu e sofria demais com isso entendeu as dificuldades todas fizeram com que ele tivesse seis infartos e ele faleceu no sexto infarto então eu fico emocionado mas feliz de ter participado da vida dele emotivo e sincerão christian é assim mesmo autêntico e sem frescuras vez em quando eu venho com aquele pra cá para a gente namorar coisa boa e falar mal dos outros mas realmente mas você sabe que o amigo fala assim que a gente não fala mal dos outros o mal já tá lá a gente só comenta tá certo vou usar isso aí cristian é pai de seis filhos quatro do primeiro casamento e dois com a queivieira joão pedro de 19 anos e lia de 12 e foi aqui no refúgio onde ele se escondeu na pandemia que bateu saudade de trabalhar e cristian decidiu fazer um projeto sozinho não dá pra ficar assim sofrendo tanto por alguém que não merece o querer não dá pra ficar assim meu coração já não suporta mais sofrer por você